E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 100 Clubs UFC galera Então rapaziada, hoje temos mais um vídeo analisando um clássico paulista aqui no canal E dessa vez vamos analisar o empate em 1x1 entre Palmeiras e São Paulo O jogo realmente muito, muito polêmico O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, soltou o verbo contra a arbitragem Felipe Melo também fez graves acusações ao árbitro da partida, ao VAR e tudo mais E eu separei aqui os melhores momentos dessa partida, inclusive os gols e os lances mais polêmicos desse jogo Para nós assistirmos e analisarmos juntos Eu vou te dar a minha opinião sobre cada um desses lances Lembrando que claro, eu não sou especialista em arbitragem Vou apenas aqui fazer uma análise de torcedor para torcedor E mano, se inscreve aí no canal porque, velho, agora vai ter análise de todos os jogos do Campeonato Brasileiro Então se inscreve no canal meu amigo, que você não vai perder nada Vem muito conteúdo top por aí, eu te garanto Também já aproveita e me segue no Insta que está aparecendo aqui na tela Arroba o Malfrão FC Porque lá pelo Instagram a gente tem contato mais direto Pode trocar uma ideia e tudo mais, fechou? E agora sim, bora analisar Palmeiras vs São Paulo São Paulo vs Palmeiras Aí galera São Paulo vs Palmeiras Jogo no Morumbi Estreia de Hernan Crespo E aí está aí o primeiro lance polêmico da partida O Vinha fez o lançamento para Luiz Adriano Que foi puxado realmente acima, na minha opinião e na opinião dos comentários de arbitragem O Bruno Alves ali acaba fazendo um puxão no jogador do Palmeiras E seria lance para ser marcado o pênalti em cima do Luiz Adriano Ela tem o braço, velho É inegável, olha só O braço, tá ligado? E o Luiz Adriano não consegue finalizar Lance que o Abel Ferreira reclamou muito Após o fim da partida ele ficou realmente revoltado Não foi um grande jogo de nenhuma das duas equipes O Palmeiras teve esse chute com o Patrick de Paulo Que foi apenas o segundo chute do jogo Cara, aos 40 minutos do primeiro tempo Para vocês verem que realmente não foi nada movimentado o jogo Foi um jogo muito mais brigado do que jogado Cruzamento do Juan Fran A bola acaba sobrando para o Igor Gomes Que quase faz um golaço Dominou bem a bola no peito Mas ela ganhou muita força e subiu muito, né? Se entra era um puta de um golaço Mas não entrou Já no segundo tempo do jogo Felipe Melo fez essa finalização Mas a bola acabou não tendo assim tanto perigo Palmeiras erra ali saindo jogando com o Willian Tietchan vai finalizar mal a bola Já viu o Tietchan fazer finalizações desse estilo Muito melhores do que essa Apesar de ser ele perna ruim do Tietchan à esquerda Lance que se entra seria um golaço Do Patrick de Paulo O Thiago Volpe ele saiu de cabeça E o Patrick de Paulo respondeu logo de cabeça Tentando fazer o gol Ele mostrando um pouco de inteligência Mas faltou força Faltou precisão Claro, era um lance muito difícil E aí o lance mais polêmico assim Talvez da partida Junto com um pênalti não marcado Para o Palmeiras Toró fez o cruzamento O Mike estava realmente com o braço Aberto ali né O normal do Mike Rapaziada, falando sério com vocês O normal seria o Mike Está o que? Com os braços para trás Ele acabou ali se esquecendo na hora No calor do jogo Ficou com o braço um pouquinho mais aberto A bola pegou no braço dele E aí abre margem para o VAR Marcar o pênalti Pênalti ao meu ver bem marcado E o Luciano vai fazer uma grande batida ali Uma grande cobrança Cobrança de... Indefensável né Aquela que o Everton não pegaria nem se chegasse na bola De verdade Lá no alto Que cobrança de pênalti do Luciano Sai ele já todo marrento também né O Luciano Palmeiras vai chegar com esse chute do Rafael Veiga Chute perigoso Dominou Já logo bateu para o gol Isso aos 30 do segundo tempo né rapaziada Mais uma chance de gol do São Paulo Luciano cara a cara com Everton Faltou alguém fechar na área Para ele fazer o cruzamento E aos 48 minutos Rony Rústico Rony Naldo Como vocês preferirem chamar Empata a partida Para o Palmeiras Chamou o Juan Fran ali Tirou o Juan Fran A bola pegou ainda em cima do Jogador do São Paulo Depois não sei se ainda bateu nas boletas Foi em cima do Luan né De São Paulo Volante Rony empata a partida Olha meus amigos Ao meu ver Cara Foi pênalti para o Palmeiras Ali no início da partida Todos os comentários De arbitragem falaram Que realmente foi pênalti para o Palmeiras Eu acho Que foi É a minha opinião Você pode ter a sua opinião diferente Tudo certo E também foi pênalti para o São Paulo O justo seria se ter sido marcado Pênalti para os dois times A reclamação da Bairro Ferreira O pênalti para o São Paulo O pênalti para o São Paulo foi mal marcado Eu não acho que foi mal marcado Porque ele está com o braço ali aberto Dentro da área Está correndo risco A bola pegou e O juiz marcou Não tem muito o que reclamar Mas tem sim que reclamar Do pênalti não marcado Em cima do Luiz Adriano Esse jogo Essa estreia do Hernan Crespo Tirou toda a chance De título do São Paulo O São Paulo não tem mais chance matemática De ser campeão brasileiro Tinha que vencer Todos os seus jogos E torcer Por tropeços do Internacional Do Flamengo e tudo mais E foi isso Jogo talvez mais polêmico Desse segundo turno Mais polêmico de 2021 Está gerando muita polêmica Nas redes sociais Todo canto que você vê Toda rede social que você abre Está se falando sobre esse jogo Se foi ou não Pênalti no Luiz Adriano Dê a minha opinião Foi pênalti Você pode ter a sua opinião diferente Discute aí No campo de comentários Se vocês curtiram o vídeo de hoje Curtiram mais uma análise De jogos do Brasileirão Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Eu vou ficar nessa Para você Se inscreve no nosso Frente Fui